E aqui mano, eu tô amacinhando com aquele modelo, no couro e cacete, tem gente que... É, tá amacinhando no couro e cacete, lá ele, lá ele, couro e cacete, cadê o Alan? Aí Alan, ó, tá amacinhando no couro e cacete aqui Alan, ó Já tem um vídeo de um doido dando top speed na Saara, não é possível? Não, vai ter que ver isso aí, Saara 300, não, não é possível não, Saara 300 sem filtro, não é possível, não é que é mesmo? É o Juninho 03, o Juninho 03 deu top speed na Saara, não é possível? Cara, incrível como que os maiores youtubers do Brasil conseguiu já pegar a Saara rapidão, não queria dizer nada, né? A gente já pode ver aqui o Rodrigo 011, né, que tem 252 mil inscritos Da Honda pra casa da Saara 300 Rally, 0KM, sem placa e sem retrovisor Ele postou faz um dia, já deu 128 mil visualizações Então, complicado, né? Top speed, não é possível, foi ele mesmo que fez o top speed Rodrigo 011 o vídeo dele, tá? O vídeo original, vou deixar o link do vídeo aí na descrição E Rodrigo, tô reagindo ao teu vídeo aqui mesmo, parceiro, tamo junto Vou deixar o link do teu vídeo na descrição aqui desse vídeo, beleza? É nóis, galera, Rodrigo 011, tá? Vou dar play aqui, cara, mas eu vou colocar meu fone primeiro Primeiro porque, maluco, o cara já deu top speed mesmo, velho Vambora Cortar a sexta 4 freia Fazer o retorninho Ó, já tá cortando o giro Não de marcha, né, filho? Tentar É, os caras, você vê que eles pegaram a moto pra moer mesmo Isso aqui eu acho que é uma concessão, né? É pra eles fazer isso aí mesmo Pra fazer vídeo assim mesmo, viu? Cortar Tomar cuidado que aqui, mano, o bagulho, o assalto aqui é foda 70 de segunda Rapaz, tá acelerando, hein? O bichão tá acelerando mesmo Nossa vida Eu acho que essa moto é pra isso mesmo Deram essa moto pra eles pra moer mesmo Tá com o filtro Toda original, hein, família? Toda original a moto Não tirei o filtro ainda Quero fazer o top speed aí com o filtro Pra vocês verem, mano Qual que é a dificuldade dela chegar na sexta marcha cortando? Vamos cortar a sexta marcha agora É Vamos ver Segunda 71 Cara, é só eu que fico com dor no coração, meu amigo Nossa Sabe quando chega no ciclo No fim do ciclo do motor Fica Não, 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 não É só eu que fico com dor no coração Terceira, 100 por hora Quarta 100 de terceira? R15 dá 100 de terceira também, né? Tá 117 Olha, 117 de quarta 7 E aqui, agora, pra cá E tem que ficar esperto, mano Antes de roubar que o bagulho é alto Mas de segundinho é cortando o giro O giro é muito rápido Rapaz, eu acho que eu não vou dar conta de ver esse vídeo inteiro não, gente Na moral mesmo Caramba, é judiar demais do motor isso aqui, cara Nossa Meu pai do céu Corta, agora 300 Zep, mano Quarta marcha, vambora Parece que desenvolve bem, né? Quinta marcha, 117 Quarta marcha, 117 Vamos pra quinta marcha agora Quinta marcha, vambora 137 km, cortou a quinta marcha, tá? Parou Cara, você vê que o tanque Assim, posso estar falando besteira, né? Mas olhando o tanque é o mesmo da XRE, velho Boa impressão minha É o mesmo mesmo, né? A gente, quando a gente comentou lá no lançamento Que era o mesmo tanque E é mesmo, meu amigo Tem pra onde não é o mesmo tanque Se pá, é o mesmo guidão É o mesmo guidão, né? Oxe, o que aconteceu? Os caras pararam ele? Os caras pararam ele, velho Ó, ele tava aqui, ó Andando na locagem Não, 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 não 137, quinta marcha Quinta marcha Ó, ó os homens aqui na frente, ó Ó Ele já começou a reduzir, mas Pararam ele, velho Ó, já estão aqui, ó Ó os dois aqui, ó Andando de duplo Ó Pararam ele mesmo Bora, família Bora Um quadro de LEDs aqui, né, mano? Você não cortou giro agora, né? Eu queria ouvir o corta giro Perto dos homens Pra ver como é que é Fica legal Ó, primeira marcha Não esperou dar um Nananana Ó, trocou na moral Trocou na moral de novo Quadro de LEDs aqui, né, mano? Porque sem placa, né? Já encomendei a placa, né, mano? Mas aí demora Uns três dias pra chegar, tá ligado? Encomendei hoje ainda Vou fazer até um vídeo Explicando pra vocês Que documentação aí e tal Nossa, então a moto é dele mesmo Ele comprou Tipo, não foi uma concessão De concessionária, não Ele mesmo comprou a moto Caraca, o bichão tá moinha Numa motinha, né? Que isso, meu Coragem, hein? Coragem demais, viu, Rodrigão? Coragem Aí nada consta, né, família? No meu nome, certinho CNH, em dia Só o jeito de você conversar Já muda tudo, né? O cara já sabe Se é vagabundo ou não Só o jeito de conversar Sexta marcha 140 km já, hein? É isso aí, família Vambora Top speedzão daquele modelo Daquele modelo Vamos de marcha, fio É que é assim, velho Eu É Eu sou low profile Como vocês, né? E eu Tipo assim Mesmo que eu pego uma moto Pra criar conteúdo Eu não tenho coragem De fazer isso aí Que ele tá fazendo Nada contra ele 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 já tá na plataforma Tempos Ele cria Esse é o modo dele Criar conteúdo Tô falando assim Pra mim Eu já não teria essa coragem Tem que tirar o chapéu, né? Tem que ter coragem Pra fazer isso aí Porque eu não tenho coragem De fazer isso com a minha moto, não Na moral Deixa eu ver o chat Sexta marcha Tamo aí, bebê Sexta marcha Esqueça tudo, ô Quantos km tá aqui no painel Que a gente andou na moto? 46? É isso mesmo que eu tô vendo aqui? Ou 177? Caraca, bicho 177... Cento e... 177 km O cara já tá sentando um aço No top speed, bicho Esse é corajoso mesmo Caraca Esse é corajoso, meus amigos Não, ó Corajoso demais, mano Não tem essa coragem não, viu? Nem por view Nem por like Nem por nada Tá doida Vambora Vambora Corta 155 155, papai Não cortou 155 Não cortou, mano Eu não vi pegar 155 ali Deu 154 só Eu tô olhando aqui, ó Ó, vamos lá Eu tô junto com ele aqui, bora 153 155 155 155, papai Não Oxi 155 Não, chegou a dar 155, sim Mas foi bem, tipo Tava no 154 Foi 155 Já voltou pro 154 de novo Então nem contou 155, papai Não cortou 155 Não cortou, mano Só que é com muita dificuldade Certo, família? Então vamos aqui, ó Vamos de marcha Tentar de novo Naquela outra descida ali, mano Cara, mas é pior que ela tá andando legalzinha até, né? Pensa bem Estamos falando de uma mototrail aí De 300 cilindros Monocilindro Que é difícil da... Ah, olha Sexta marcha aí Velocidade... Quanto? Vai dar um que? Um 130 130, 125 Você tá andando suave Mas porra, velho Nossa Esse dia é boa ali Olha como que é Minha mão não saiu do acelerador ainda, tá bom? Não saiu, ó Não saiu de jeito nenhum, mano Eu só tô abaixando Dando uma pranchadinha Ela cai pra 142 A moto tá com 48km, mano 48km só a moto Meu Deus Acabou de sair da concessionária Nossa Rapaz Não, é muita coragem, meu amigo Caraca, bicho Pera aí Deixa eu ver o comentário aqui de novo Eu trouxe o meu celular Pedro Henrique 135 Te mandei o vídeo no zap dos homens guinchando A Saara Ô, louco Já tem gente guinchando a Saara, não é possível Não é coragem, é insanidade Caramba, bicho Doideira, né? Doideira demais, cara Vamos continuar vendo aqui Tá muito desamaciada, né? A 152 154 Então, quanto mais a moto amaciar, mano Mais rápido ela vai atingir velocidade e tal É Assim, né, velho É complicado falar um pouco a respeito disso Mas se continuar desse jeito Ela não vai nem chegar a amaciar, meu parceiro Caraca, você tá Você tá derretendo o motorzinho dela Caramba, bicho É lógico, né? Ele deve ter feito isso só pra gravar o vídeo Mas A gente já viu o caso aí Da Dominar 400, né? É... MJ232 Se não me engano O canal dele Saiu da loja Já deu um top speed Quando deu 2.000 km Eu já tinha condenado o motor Então, meu parceiro, né? Se a gente levar histórico aí Da Honda dos motor 300 Complicado, né? Mas Não tô falando que vai acontecer Mas Porra E aqui, mano Eu tô Amaciando Tá aquele modelo No couro e cacete Tem gente É Tá amaciando no couro e cacete Lá ele Lá ele Côro e cacete Cadê o Alan? Aí, Alan Tá amaciando no couro e cacete Aqui, Alan Reclama Tem gente que fala Eu sou doido Mas eu amaci minhas motos assim, mano Minhas motos andam bem Sempre troco o óleo Faço a revisão certinha E nunca dou problema, mano Graças a Deus Caramba, meu amigo Você é o iluminado Porra Você é o iluminado, meu amigo Eu tenho certeza Se eu andasse nesse modelo aí A primeira curva que eu ia fazer ali O motor já ia travar Caraca Deixa eu ver o chat aqui de novo A aerodinâmica da Saara 300 é igual Da Teneré 250 E a Marra tomou rasteira Exatamente Eu não tenho coragem de fazer isso Com uma moto Zera De quase 40 mil Pois é Depois o cabeçote vai pro saco E a culpa é da moto É, verdade Ele falou que já Ele é Ele é macio no couro e cacete, né? Macio no couro e cacete Então, meu amigo Ele falou que nunca deu nada, né? Porra Falo pra você Nós não sabemos de nada, meu amigo Nós somos ignorantes demais Porra Maciar no couro e cacete É o que há, né? Lá ele mil vezes Ó Peito aberto 138 137 Peito aberto Sexta marcha, ó Cabo enroladaço É É o estilo de pilotagem dele, né? Mas Porra, meu Acho que ela não ficou forte não Essa moto, hein, mano? Ela é a XRE, mano Acho que a XRE anda mais que ela, hein? Então Opa Opa, não fui eu que disse agora Dessa vez, hein? Você viu que é um cara experiente, né? Que amacia as motos no couro e cacete Falando que a XRE Anda mais que ela Rapaz Fala isso não, meu amigo Você vai começar uma briga aí Porra Você vai começar uma briga nos vandeiros aí Que os vandeiros vão ficar doidos Não, nunca Que no seu Quero Eu vou ver esse vídeo de rebocando essa área Eu também quero Já que o Genesimaro mandou no zap Já que a gente vai ver Não duvido dele vender essa moto depois E ter que comprar Ter que encontrar Você acha que não? Ai, meu amigo Imagina esse homem saindo da Yamaha Limitando a R15 Em 12 mil RPM Sentando na bolinha E amaciando no couro e cacete Aqui, ó Aquela desviada, né? Os mineiros Olha quem tem mineiro na live, ó Só que, ó Lá ele mil vezes Quero que o mar pegue fogo E a gente coma peixe frio É verdade, ué Somos dois Deixa o dedo dando um like aí Se você tá gostando dos vídeos, mano Cara, eu tô amando Eu vou deixar teu like aqui, meu parceiro Ó, ó Um likezão Vou me inscrever também, tá? Porque eu gostei do seu modo de condução Kamikaze Então, quem sabe eu volto mais vezes aqui Pra assistir teus vídeos Né? Bora Quer ver mais conteúdo de Saara 300, mano? Quero Quero Faz mais pra nós, por favor Andando desse jeito aí, tá? Andando desse jeitinho Se inscreve no canal Que aqui é o lugar certo, parça Aqui é o lugar certo Saara 300 Senão vai pôr na chapa Fazer vários vídeos É, daqui a pouco não vai ser só na chapa, né? Vai ser no guincho Deixa eu pôr raibando Bora Agora eu tô trajado, pai Bora Lá ele Lá ele Né, gente? Vamos ver Primeira Saara presa no Brasil Ê, Ê, chava E por quê? Sem placa Andando sem placa Aí é barra Ó, os caras gostam de falar que é a primeira No Brasil Primeira sempre presa aí, ó Ué, mas não entendi O que aconteceu? Ah, ele deu grau Putz Ele deu grau? Acabou com a rabeta Na moto Ou é impressão minha aqui? Primeiro trouxa da vez fui eu Tem base? Aí Minas Gerais, MG Primeira Saara presa no Brasil aí Faz parte É, faz parte Faz parte Faz parte Caramba, o que que aconteceu aqui? Vamos dar uma avaliada aqui no vídeo Aparentemente aqui É Ele deu um grau Raspou a placa no chão O que que aconteceu aqui? Por que que foi? A pergunta é que não quer calar Por que que foi presa? E pelo jeito que tá cheio de fita aqui Será que ele Caiu com a moto? Alguma coisa assim? Vamos voltar aqui um pouco aqui, ó Olha lá A moto tá só o remendo A moto tá só É mesmo Ele raspou essa parte que não tinha Nossa E é fogo, né? Esse é o É aí, ó Ronda é Ronda, né? Pai, né? Boa, boa Isso aí mesmo Bota pra lascar A moto é pra isso aí mesmo Viu, meu querido? Você tá certinho Aqui, ó Primeiro trouxa da vez fui eu Tem base? Aí Minas Gerais, MG Primeira Saara presa no Brasil aí Faz parte Agora pergunta que não quer calar, né? Ele foi A 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 na placa né no mínimo aí você viu que lá em São Paulo a galera já é mais na base da conversa conversa não meu parceiro vem você viu eu só conversar tá ligado que nem no vídeo aí do Tavares aí porra aí o maluco vai lá e aguinchado é tipo e pelo que eu vi ali na placa vocês viram ali né no mínimo tava dando grauzinho né grauzinho gostoso grauzinho legal e quanto o Tavares tava amassando a moto no couro e cacete esse aí tava eu acho que só tava no couro né porque não sobrou não sobrou o seu borde da placa